O concurso, das inscrições deste concurso do governo estadual, elas foram prorrogadas. O concurso é o Festival Santa Catarina Canta. Os interessados têm um pouquinho mais de tempo agora para se inscrever, até 27 de junho. A decisão foi tomada após algumas pessoas não conseguirem completar a inscrição. Uma das principais reclamações foi a dificuldade em enviar o vídeo por meio de plataformas online. Por isso, além da prorrogação da inscrição, foi criado também um canal de WhatsApp para facilitar essa etapa, por meio do número que aparece na tela. Lançado no início do mês, o festival tem como objetivo valorizar os talentos musicais locais, proporcionando oportunidades e visibilidade para novos talentos catarinenses na música sertaneja. As inscrições devem ser feitas pelo link que aparece na tela, onde está o regulamento completo. Lá, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição. Além de ganhar espaço e projeção no cenário musical, o vencedor irá receber um prêmio de 20 mil reais.